Eita aí, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma receitinha, uma sobremesa deliciosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom gente, eu vou fazer uma receita super gostosa hoje, e eu tenho certeza que vocês vão amar, que é um bombom na travessa, tá? Essa receita é super rápida, super fácil, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e vamos pra receita. Vamos precisar de morango, uva, eu comprei assim ó, em caixinha, pode ser uva verde, uva normal, ou se você quiser também não precisa colocar uva, vou colocar porque a gente ama uva aqui em casa, creme de leite, eu vou usar duas caixinhas de creme de leite, uma é que eu vou derreter o chocolate e depois eu vou usar no creminho, maisena e duas latas de leite condensado, leite e dois ovos. Na realidade nós vamos usar duas gemas, tá? Então esses ingredientes que nós vamos precisar pra fazer o doce. Bom gente, agora a gente vai fazer o nosso creme, tá? Esse creme é o que vai primeiro no refratário, pra gente depois acrescentar o bombom, a uva e por cima o chocolate. Então a gente vai colocar todos os ingredientes na panela com ele frio, pra ele não empelotar por causa da maisena, tá? Eu deixei todos os ingredientes certinhos aqui na tela pra vocês anotarem depois, tá? E agora a gente vai ficar mexendo nele sem parar até ele ficar nesse ponto, tá gente? Quando ele chegar nesse ponto, a gente vai desligar o fogo e vai acrescentar o creme de leite. A gente não acrescenta o creme de leite naquela primeira etapa. Só depois a gente desliga o fogo e acrescenta o creme de leite. Continua mexendo e o nosso creme já vai tá pronto, tá? E agora, depois que o creme estiver pronto, a gente vai deixar ele dar uma esfriadinha na panela e a gente vai passar pra parte do chocolate que é a cobertura do bombom na travessa. Com o nosso creminho pronto, eu já vou colocar ele no meu refratário, mas vocês podem usar taça qual vocês estiverem na casa de vocês. Já separei as frutas e agora eu vou derreter o chocolate. Eu faço todo o processo no micro-ondas, eu vou colocando de 20 em 20 segundos. Coloco 20 segundos, abro o micro-ondas, dou uma mexidinha e depois eu volto com ele mais umas 3 vezes no micro-ondas e ele já vai tá todo derretido, gente. Quando o chocolate estiver todo derretido, a gente vai acrescentar o creme de leite, tá? Então ele vai virar um ganache, que é esse que nós vamos colocar por cima. Eu cortei os morangos em rodelas e deixei uns maiores pra gente tá decorando a parte de cima. Então, em cima do creminho branco, nós vamos colocar morango e uva, tá? Como eu falei, a preferência de vocês, se vocês quiserem só colocar morango ou só uva, não tem importância. Então nós vamos cobrir toda essa parte com o morango e com as uvas. Depois que nós tivemos colocado todo o morango no refratário com a uva, nós vamos colocar o nosso chocolate, né? A nossa ganache por cima dos morangos e das uvas, tá? E a gente vai espalhar por todo o refratário pra cobrir bem a nossa sobremesa. Gente, é uma receita muito fácil e ela fica deliciosa. Depois a gente vai decorar. Vocês podem decorar com morango, com uva, com chocolate, o que vocês tiverem e o que vocês mais gostarem. E a nossa sobremesa tá pronta. Uma sobremesa rápida e deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal aqui embaixo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho